O que acontece de importante no Brasil e no mundo passa por aqui www.sobralportaldenoticias.com Seu site de informações Nós temos a obrigação de atender todos os chamados periciais E eu quero contar isso bem claro É gratuito, não se paga coisa nenhuma Nossos laudos são entregues na delegacia e são todos gratuitos As pessoas tem todo o direito a ir pegar o laudo e levar para a justiça Caso ele seja um laudo que ele possa levar da delegacia Nós não damos nem sequer xerox lá no nosso núcleo Porque hoje atualmente nosso núcleo chama-se Núcleo de Perícias Criminais de Sobral, Ceará Nós somos cinco peritos Somos todos obrigados a irmos a locais que nos chamam Com vítimas fatais ou com lesões, homicídios, arrompamentos E outras periças que o juiz nos peça Mas todas gratuitas ao público em geral Não tem A ou B que vá pagar não E esse laudo, doutor, e esse laudo no caso Ele é oferecido, é entregue somente a alguém da família, da vítima? Mas o senhor fala o laudo de perícia Ou o laudo cadavérico Porque a perícia é uma coisa e o laudo cadavérico é VML dos médicos legítimos Certo, mas vamos aqui no caso Porque eu, veja bem Nós temos vários casos que já passaram inclusive aqui no programa Sobre o seguro DPVAT Certo? E que terceiros, ou seja, o ponto de um escritório Que trabalha com o seguro DPVAT Chega lá no Instituto Médico Legal Aí tem acesso o laudo Porque a informação que recebemos é essa Que só é entregue se for alguém da família da vítima E acredito que aí seja referente a esse documento Para dar entrada ao seguro DPVAT Não, o nosso laudo é um O laudo do INL é outro O nosso laudo, eu vim aqui para esclarecer para vocês Que o laudo pericial de trânsito é um O laudo do INL é outro Eu não sei nem como é que é feito lá Os laudos, é outro departamento, não é o nosso Apenas nós trabalhamos no lado esquerdo de quem entra Do núcleo, porque pertence a um só O nosso núcleo se divide em identificação Perícias criminais, que é a minha E do médico legista, que é o INL Como vocês conhecem Que agora chama-se Núcleo de Ciências Forenses do Ceará E aqui chama-se de Sobrado Ô Siqueira Hoje é uma linguagem mais radiofônica Fugindo aqui da questão técnica É o seguinte E aqui a gente vai colocar Só que o ouvinte tem um melhor esclarecimento Vamos colocar aqui o último caso Registrado aqui na região norte Onde uma criança morreu De uma descarte elétrica Na verdade O que causou a morte O que causou a morte da criança Foi uma parada cardiorrespiratória Foi problema Vamos dizer Houve convulsão, essas coisas todas Isso aí cabe ao Instituto Médico Legal O local onde aconteceu o acidente Aí é onde entra o trabalho da doutora Faria Pronto Aí no caso do acidente de trânsito Ela não vai lá pra examinar o corpo Certo? Ela vai lá pra examinar o local do acidente E autorizar a remoção do corpo Pra ter local pra que seja levado o INL Pra que o INL faça o exame cadaver Mas essa perícia é pela edição agora Não é paga, né? Não é paga Sua casa foi arrombada E aí você vai precisar do trabalho da perícia A perícia vai lá na sua casa Olha, eu tô precisando tá aqui Minha casa não toquei nada Tá aqui Então a perícia quem vai fazer? Vai constatar De que realmente houve um arrombamento Que deixaram impressões digitais, etc, etc Pra que possa ajudar o trabalho da polícia Mas aí é que está, doutora Que nós já recebemos aqui Várias denúncias de que esse trabalho de vocês é pago Não E tem muita gente que foge Inclusive a senhora Diz que já ouviu uma pessoa dizer isso pra senhora Não, cidadão? Eu estive em um local Foi isso que me chamou a atenção Eu estive em um local pra fazer uma perícia E o rapaz não queria aceitar Porque esse que não podia pagar Eu disse, olha Senhor O trabalho é gratuito Eu sou paga pelo Estado Não é pelo senhor, não Eu até fui um pouco grosseira Porque eu não sabia, né? O que era que acontecia aqui Que eu cheguei aqui em agosto Ele disse, não, mas A perícia é paga A foto paga A gasolina paga Eu disse, não, o senhor está enganado O senhor não gostaria de me acompanhar Pra o senhor dar esse relatório Não Nós vamos digitar o seu assino depois Pra gente apurar esse trabalho Não, Deus me livre Quero não Aí eu não posso fazer nada Eu sou apenas uma supervisora Eu só posso delatar alguém Se a pessoa que está sendo atingida A vítima, no caso Está sendo cobrada Perícia Alguma coisa que esteja acontecendo Se ele chegar e falar E tiver a coragem de ainda assinar Mas, fora isso, eu não posso, não Eu não sou a vítima Eu apenas sou ouvinte D.G. Romão Doutor Boa tarde Caso for comprovado A partir de agora Alguém da Unidade Sobral Comprova para a senhora Que Perix Daniela Foi a fazer o seu trabalho E comprou O que que a senhora Com supervisora Quais são as finalidades Que esse Perix Pode tomar O que pode acontecer com ele A pessoa será ouvida Ela depois de ser ouvida Ela vai assinar O que ela falou Que foi para o papel E eu como supervisora Levarei ao conhecimento Do coordenador Da nossa perícia Que é o doutor Roberto Luciano Dantas Aí para que ele tome As devidas providências E o do passado As ocorrências do passado Nós temos várias denúncias Mas através do rádio Nada por escrito Se hoje, amanhã Cinco pessoas procurarem E provarem Que o perito Pau, pau, pau Denunciar Denunciar Se ele fizer a denúncia Provando E assinando O documento O qual ele está dizendo Tudo aquilo Eu levarei Ao conhecimento Do meu coordenador Como já disse O doutor Roberto Lá em Fortaleza Para que essa pessoa Vá ao conhecimento Quando vai ao conhecimento Do diretor Ele é logo chamado Ele lá Ele vai se explicar Vai se defender Caso seja mentira Ou verdade Mas é isso A vítima tem que Ser por escrito Porque verbalmente Vai entrar alguma coisa É que vai resolver E tem algo a ver Com a questão Prescreveu A denúncia Ou não Eu estou chegando Aqui agora Por sinal Eu não sabia De nada disso Estou sabendo Porque vocês estão Aqui comentando Para mim Adorei Vocês me chamarem Aqui Porque aí vai esclarecer Para a população De Sobral Do Iapó Que é o Uxuí Aqui dentro Que nossas perícias De trânsito Principalmente Não são pagas Não é para pagar Fotografias Porque as fotografias São batidas Por nós peritos Eu sou perito De rua também Apresenta Dizendo a supervisora Eu faço Permício de rua Por sinal Estou de plantão Hoje Eu bato a fotografia No local Quando o filme termina Eu levo Para a secretaria De segurança Em Fortaleza Ela vai ser revelada Por lá Eu vou buscar E isso é gratuito Não pode As pessoas Que estão sendo Prejudicadas No trânsito Já estão Com um problemão Para resolver O problema do carro Ainda vai pagar Fotografia Ainda vai pagar Gasolina Para perir Ainda vai pagar Perícia em si E só receber Láudio se pagar Não é assim A perícia Faz Vai ao local Entrega o laudo Na delegacia Nem Xerox a gente Pode dar Porque é proibido Dar xerox Ele vai na delegacia Nós damos o número Do laudo Quando é confeccionado Ele vai na delegacia O laudo já está pronto Aí lá ele vai conversar Com o delegado Se estiver inquieto Ou não Esse laudo vai Se não estiver inquieto Esse laudo vai Na mão da pessoa Que é A que está pedindo E se tiver Vai para a mão do juiz Para que lá seja resolvido Quem tiver razão Eu lhe garanto Que nosso laudo Tem fé pública De dizer Quem é que está Certo